Aqui é o Júlio César e você está no Melhores da Base, seja bem-vindo. Se está aqui é porque nos conhece ou foi apresentado por algum amigo. O Fala Pra Mim de hoje é um assunto muito delicado que requer vários vídeos para opinar. Lembrando que é uma opinião, ninguém é dono da verdade, todos têm a sua verdade e eu vou dar a minha opinião aqui em representando o Melhores da Base. Fui perguntado em uma de nossas mídias, que todas são Melhores da Base, o canal do YouTube, Instagram, Facebook, site. Fui indagado por uma publicação que eu fiz quinta-feira a respeito das três coisas que uma deve saber e muitas vezes esquece. Caso não tenham visto, está aí na descrição abaixo. O rapaz é de Votoporanga, o nome dele é Carlos José e ele gostou muito do que eu falei e realmente disse que muitos esquecem. É verdade, Carlos. E ele devolveu com a seguinte pergunta. E o que você acha que um clube esquece? Vou responder com muita tranquilidade. Um clube esquece de três coisas também muito importantes, Carlos. que ele vai ganhar, que ele vai empatar ou que ele vai perder. Não tem como escapar dessas três situações. Vamos usar aí o Palmeiras como exemplo. O Palmeiras acabou de ser campeão paulista, vem muito bem na Libertadores. A comissão do Luxemburgo, muito competente, começou a lançar aí vários garotos da base. Por conta de pandemia ou não, eles vêm dando resultado. Foi o último clube a ser batido no Brasileiro. E por ter perdido três partidas, parece que nada disso é importante, nada disso é relevante. Aí os clubes caem na mesmice e demite a comissão técnica. Eu acho que é muito pouco, cara. É muito pobre essa decisão. Usando o Palmeiras ainda como exemplo, há pouco tempo atrás o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, só voltou a ser campeão brasileiro em 93 e 94. Quanto tempo ele levou para voltar a ser campeão brasileiro também? Então, cara, não é todo dia que você é campeão. As pessoas acham que vão ser campeão todo ano. Da mesma forma que três vitórias não o qualificam a ser o melhor time ou o melhor do campeonato, três derrotas também não pode ser jogado fora um trabalho. Essas três coisas os clubes esquecem, que não tem como escapar. Ou vai vencer uma partida, ou vai empatar, ou vai perder. Só lembram do campeão. A gente viu há pouco tempo atrás aí os exemplos do Tottenham e do Liverpool. O Pochettino no Tottenham chegou numa final de UEFA com cinco anos de trabalho, sem ter ganho nada, e deu sequência no trabalho e continuou sem ganhar. E o Klopp, que estava há pouco mais de quatro anos e também não tinha ganho nada. E alguém tinha que ganhar, é óbvio. Precisava ter uma lei aí, uma regra, em que o clube pudesse trocar duas vezes no máximo aí sua comissão. Assim os clubes pensariam melhor. Vamos lá, vamos ver se alguém muda essa filosofia. Espero ter respondido pra você em mais um Fala Pra Mim, onde a gente escolhe aí perguntas, questões e opina. Grande abraço a todos e seja melhor sempre.